Boa tarde! Um erro de ortografia em uma placa do oeste catarinense está chamando a atenção na internet. Vê se você identifica ele aí. A responsabilidade é do DENIT. Você confere o que eles falaram no portal. E sobre a votação da reforma da Previdência hoje, a nossa equipe te explica o que está sendo decidido e o que falta para aprovação. Para fechar, tira a regata do seu armário, que está vindo calor no fim de semana. 30 graus. A previsão está no ND+. Se liga no Recado.